Gente, não vim com o intuito de gravar, mas pensei, né? Por que não mostrar essa lindeza aqui pra vocês, né? Ó, marantas pro lado de cá, singônio pra esse lado, meu marido e Rebeca ali na frente, olha os coqueiros gigantes, gente. E eu vendo mais coisas legais aqui, eu vou mostrando pra vocês. Aqui é muito legal, muito bom pra vir com criança, ó. Muito singônio, muito singônio. Aí aqui tem um chapariz grandão que no momento tá desligado, mas se ligarem se tiver por aqui ainda, eu mostro pra vocês. Aí aqui o pessoal faz piquenique, tem feirinha, sabe? Muito legal. Aqui um canteirinho bem bonitinho também. E aqui tá com outro chapariz ligado que eu vou mostrar pra vocês. Mas esse aqui é pequenininho. O outro é grandão. Uma ave ali tomando um solzinho, que eu não sei o nome. Mas tá ali, feliz aviso. Aqui tem outro lago que tem um monte de peixinho. Aí o pessoal traz pãozinho, pra poder alimentar os peixinhos. Um lugar muito gostoso, agradável. Que é bem arborizado. Então até no verão, é bom de vir aqui. Principalmente com criança. O pessoal comemora aniversário, faz piquenique. Deixa eu virar aqui pra falar um pouquinho com vocês. Então gente, eu não vim preparada, né? Pra fazer esse vídeo. Então não trouxe meu microfone. Que eu nem testei ainda, né? Mostrei pra vocês nas comprinhas. Mas nem testei ainda. Né? Agora eu vou fazer assim. Quando eu sair, eu vou colocar ali na bolsa, né? Porque vai que rola um videozinho, né? Pra ficar com áudio melhor pra vocês. Né? E aqui, gente, tem a famosa estátua, né? Do nosso querido ator, Paulo Gustavo, né? Que infelizmente foi embora aí vítima da Covid, né? Então aqui no Campo São Bento, ó. Fizeram a estátua, né? Da Dona Hermínia. Em homenagem a ele. E ele aqui sentado, ó. Fizeram essa estátua aqui em homenagem a ele. E trocaram o nome de uma rua também aqui. Que agora se chama Rua Paulo Gustavo. Aqui é o outro ângulo do Chafariz Grande. Tô do outro lado aqui. Tava lá do outro lado. Agora trouxe vocês pelo lado de cá pra vocês verem, né? É tipo um parque, né? Tem muitos parques assim em São Paulo. E porque em São Paulo não tem praia, né? Não tem essas coisas. Então eles têm muitos parques. Aqui é um parque parecido com os que tem em São Paulo. Bem gostoso. Olha que lindo, gente. Essa palmeira aqui. Eu acho que é uma palmeira, né? O que não dá coco é palmeira, né? Ali tem as marantas. Bonitonas também. Gente, vocês gostam? Quando eu levo vocês... Deixa eu virar aqui. Vocês gostam quando eu trago vocês pra passear comigo? Olha o vento, gente. Olha o vento. Eita! Eu gosto de mostrar pra vocês as coisas bonitas que eu vejo aqui. Por isso que eu venho aqui. Falo assim, ah, vou gravar porque eles precisam ver também, né? Pra participar aqui dessas belezas aqui comigo. Vou mostrar pra vocês aqui um gazebo muito legal também. Que é tipo de tronco. Ó, vou mostrar de longe porque de perto não dá pra ver, né? O pessoal faz muita foto legal aqui. Aqui o pessoal vem fotografar de 15 anos. Mas olha que legal. Muito antigo aqui, gente. Eu era criança e eu vim aqui no Campo São Bento. Os brinquedos que minha filha anda hoje, eu andei quando era criança. E aqui é o mundo das crianças, onde tem um monte de brinquedo aqui. E tem um parquinho do outro lado também que eu vou mostrar pra vocês. Montaram até aqui, gente, ó. Um negocinho aqui, um espaço pra fazerem exercício físico também, ó. Que a gente vê muito nas pracinhas, né? Montaram um espaço aqui, ó. Específico pra isso. Já achei a Rebeca ali. Tá brincando, ó. Mas tem muito brinquedo, gente. Muito brinquedo. Vamos fazer aqui a colheitinha dessas belezuras. Dessas cebolas. Pra gente reformular esse canteiro. Olha que maravilha, gente. Que maravilha colher isso no quintal de casa. Que privilégio. Eu tô tendo com a minha primeira experiência no plantio de cebola. Que na verdade, gente, ó. Isso aqui foi tudo da semente. Tudo da sementinha. Esperei longos dias. Mas o dia da colheita chegou, né? É sempre assim, ó. Poderia esperar mais um pouco? Poderia, né? Mas como vocês sabem que eu tô aqui reformulando esse canteiro, eu já tô fazendo a colheita antecipadamente. Ó, tem umas que tão bem pequenininhas, né? Mas a maioria delas tão bem crescidinhas. Olha que beleza, gente. Que beleza. Deixa eu botar elas pra cá. E vamos lá. Bem enraizadas. E a últimazinha aqui. Gente, que maravilha. Depois mostro pra vocês elas lavadinhas. Que delícia. Que privilégio, gente. Que alegria. E aqui, olha que lindeza que eu fiz com as cebolas. O que eu vou botar aqui, em cima dessa poltroninha aqui, pra mostrar pra vocês. Aqui que eu fiz com elas. Limpei, né? Lavei elas. Trancei. E, ó. Estão aqui pra eu poder ir usando. Que delícia, gente. Olha bem pra isso. Que maravilha. Vamos colher essa belezinha hoje. Olha que lindeza. Colher também umas folhinhas de alface. Pra fazer uma saladinha deliciosa. Olha como é que elas estão lindonas. Então, gente. Esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham gostado, tá bem? Botei um pouquinho de cada coisa que aconteceu nesse dia. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo. Grande beijo.